Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Akinat. Hoje a gente vai ver se é necessário se romper a amizade com alguém se essa pessoa se tornou viciosa, se essa pessoa adquiriu um vício que antes ela era virtuosa e ela agora é viciosa. Para entender melhor esse vídeo, seria bom, ou conveniente, que a pessoa desse uma olhada no nosso vídeo que a gente viu sobre os três tipos de amizade. Existe a amizade baseada na utilidade, no deleite e na virtude. A gente está tratando aqui um terceiro tipo de amizade, que é propriamente a amizade da virtude, que é o sentido mais nobre sobre a distinção da amizade. Então a pergunta se dá se nós devemos manter uma amizade com uma pessoa virtuosa. Também é importante ver que aqui é apenas do âmbito natural. Quer dizer, você pode ter, por exemplo, uma relação de caridade com uma pessoa, mas você não necessariamente se torna amigo dessa pessoa. Então, por exemplo, se a gente deve até rezar pelos nossos inimigos, podemos rezar por pessoas que deixaram de ser nossos amigos por algum motivo. E a gente vai ver essa questão aqui. É importante também enfatizar, deixar bem claro, que se você não tem mais as condições para ser amigo daquela pessoa do ponto de vista da virtude, ainda mais nesse caso, se a pessoa já foi teu amigo, é necessário que haja uma expressa, um sentido de, por caridade, auxiliar e rezar por essa pessoa, até para que ela se torne virtuosa novamente. Então vamos ver. Então ele fala o seguinte, aqui a gente já vê no comentário de Tomás, a Etica Nicômaco, no livro nono. A gente está vendo, eu fiz uma tradução especialmente para esse vídeo, então pode ser melhor purificada depois, mas isso já serve para o nosso propósito aqui. Então ele fala o seguinte, e primeiro propõe a questão, se o homem deve, isso ele comentou no Aristóteles, se o homem deve imediatamente dissolver a amizade com relação ao que se tornou mal. Segundo, onde diz, aí ele fala uma parte do texto de Aristóteles, resolve a questão, que o texto está latino, que é a parte da tradução latina de Aristóteles e tal, e diz que isso não se deve fazer em todos os casos, quer dizer, não se deve dissolver a amizade imediatamente em todos os casos, de modo que a amizade seja dissolvida imediatamente, mas apenas naqueles casos, naqueles que por causa da magnitude da malícia são insanáveis, isto é, não podem facilmente serem levados ao estado da virtude. Contudo, se há alguns que são suscetíveis de direção, de direcionamento, de indicação, se a pessoa está suscetível a ser ajudada, de modo que possam ser levados ao estado de retidão, deve-se oferecer a eles um auxílio para recuperar os bons costumes, maior do que para recuperar a riqueza perdida, enquanto a virtude é melhor e mais própria da amizade do que o dinheiro. Contudo, quando algum amigo dissolve a amizade com relação ao que se tornou mal, não parece que faz algo inconveniente, porque não era amigo deste ou de tal, isto é, do vicioso, mas do virtuoso. E por isso, porque foi alterada a primeira disposição, o amigo que não pode reconduzir a boa disposição se afaste da sua amizade de modo conveniente. Aqui a gente deve considerar o seguinte, pode aparecer no primeiro momento uma certa, vamos dizer assim, quase que uma certa frieza da posição de Aristóteles, da posição de Tomás, mas tem que colocar bem detalhado. Primeiro, Tomás purifica melhor essa relação direta que Aristóteles coloca com a sua noção da caridade. Então, o que acontece? Por exemplo, se você tem um amigo que ele se tornou vicioso, o Achaz até coloca isso, você tem que se esforçar ao máximo para que esse vício que ele adquiriu, determinado vício, pode ser relacionado a alguma questão de uma intemperança, algum vício de injustiça, ou de uma grande imprudência que esse amigo fez, é necessário que se esforce muito mais do que apenas você ajudar o amigo com o dinheiro, mas que você tente ajudar ao máximo aquela pessoa a voltar à virtude. Então, já há uma inclinação, não apenas do ponto de vista da caridade, mas até do ponto de vista natural, por isso o Kauri-Shotles também já coloca isso, de se esforçar ao máximo para que aquele seu amigo volte à virtude, vocês recuperem e mantenham aquela amizade. Então, isso é uma coisa importante. Há, inclusive no âmbito natural, uma tentativa de fortalecer, de um resgate à amizade e um resgate às condições da amizade. Porém, e aqui tem essa segunda condição, caso que haja um grande esforço para que a pessoa volte à virtude, porém, essa pessoa que está tão obstinada por esse vício, ela se recusa à ajuda, ou ela se recusa a determinado tipo de proceder, ela já deixa de ser uma pessoa com chance, pelo menos razoáveis, do ponto de vista natural, de se tornar uma pessoa virtuosa. Aí você fala, então você vai abandonar uma pessoa? Não é isso. Na verdade, essas pessoas precisam, na verdade, de uma grande ajuda, só que essa ajuda não é mais uma ajuda do âmbito natural, mas ela é uma ajuda do âmbito sobrenatural. Então, nesse sentido, essas pessoas devem ser ajudadas, se há uma obstinação do outro com relação ao vício, por uma relação de amizade, não apenas mais uma relação de amizade diretamente com elas, mas por uma relação de amizade por caridade com Deus. Então, nesse sentido, quando você tem um amigo que perde as condições da virtude, a pessoa se coloca num vício obstinado, imagina a pessoa fica viciada ou com uma droga muito pesada, destrói a vida da pessoa, ou por alguma certa influência, algum tipo de vício, uma obstinação, ou até homicídio, algum desse tipo de coisa, há uma dificuldade, ou até uma impossibilidade, de você estabelecer uma relação de amizade diretamente com essa pessoa por causa da virtude. O que a gente quer dizer com as distinções? Pode haver uma certa contaminação do vício do outro para você. Então, por exemplo, se o outro começa a ter grandes vícios, ou começa a te estimular com aqueles vícios, para que você também seja vicioso, se torne como ele, é necessário primeiro que haja, deixando bem claro, uma iniciativa de se contrapor diretamente ao vício do outro, para que ele seja levado à virtude. Então, existe uma ajuda também natural, e ela é acrescentada, levada ainda mais para o aspecto sobrenatural, para que a pessoa lute contra esse vício, que a pessoa supere esse vício. Só que pode até ter o exemplo da pessoa te contaminar. Então, nesse sentido, uma relação de uma certa intimidade da relação, de amizade, eu digo uma intimidade de uma relação que você tem com um amigo, com uma relação de confidência, de uma abertura ao outro, ela pode ser, e ela é fragilizada, porque se você tem uma abertura, com uma certa fragilidade para o outro que já adquiriu, ou tem um vício de um modo muito obstinado, essa pessoa, pontualmente, pode acabar induzindo você ao vício dela, ou outros tipos de vício. Então, nesse sentido, quando se diz que a amizade é dissolvida, ou convém que ela seja dissolvida, é para um certo resguardo, para que o vício da pessoa não volte para você. Entre outras formas, né? Mas, além disso também, isso tem que deixar claro, mas não quer dizer que você não deve ajudar a pessoa para uma certa relação de fazer o bem para outra pessoa, mas sem que haja uma noção direta de amizade de você com outra pessoa, mas você faz aquilo por Deus. É que tem que deixar bem claro. A amizade de caridade, ela é... Você ama as coisas a partir do amor divino, né? Que você ama as coisas porque você está amando quem Deus ama. Então, ainda que você não tenha as condições pontuais de ter uma certa intimidade da amizade, uma abertura com outra pessoa, porque a pessoa, nesse sentido, ela pode acabar passando para você ou transmitindo pela nossa própria fragilidade o vício dela, é necessário que haja, vamos dizer assim, uma entrega à outra pessoa por Deus sem que haja uma relação de abertura de amizade. E é aqui que eu gostaria de enfatizar bem essa questão. Quer dizer, você deve continuar, por exemplo, rezar por essa pessoa, é muito importante, ainda mais nesse momento que ela está com grande vício, uma certa debilidade, para que haja uma atuação da graça, uma atuação sobrenaturada de Deus, para que Deus cure essa pessoa e com isso possa reatar essa amizade. É necessário que haja essa insistência até na oração, mas já não é conveniente que haja essa amizade de uma abertura com o outro, em que você se abra, digamos assim, fica muito exposto e com isso você pode até ser contaminado pelo vício do outro. Então, isso que é mais importante é a sutileza. Você deve continuar ajudando o outro com orações e até com algumas coisas que possam ajudar e até reverter o vício do outro na medida do possível, mas já não é conveniente que isso seja por uma certa abertura de uma intimidade positiva que se tem entre pessoas virtuosas, porque já essa abertura a alguém é vicioso pode, em certo sentido, ir contra você. Então, deve-se continuar ajudando o outro de alguma maneira, na medida do possível, pelo menos com orações, que é o mínimo que você pode fazer e aquilo que o juízo prudencial diz o que é melhor e também deve-se, na medida do possível, ajudar a pessoa, mas sempre tendo a consideração que se o vício da pessoa tiver uma certa obstinação, tiver uma certa intensidade, uma grande magnitude, como Aristóteles Tomás fala, já é necessário que não haja uma total abertura ao outro e, vamos dizer bem claro, até um certo afastamento em determinados casos, porque o vício da pessoa pode atingir o seu, digamos assim, pode atingir você. Então, isso que tem que deixar bem claro, ainda que a amizade seja terminada do ponto de vista natural, ou convém que se diminua essa abertura que você tem ao outro, deve-se, com isso, buscar ainda mais uma amizade com Deus e rezar por aquela pessoa ou ajudar na medida do possível, mas como uma certa benfeitoria em que você faz aquilo pela sua intimidade com Deus e não por uma certa intimidade com a pessoa, porque essa intimidade com a pessoa pode acabar levando uma certa aquisição negativa, você pode acabar se contaminando, se o vício da pessoa tiver uma grande magnitude, uma grande grandeza, vamos dizer assim. Então, é isso, vocês estão gostando dos vídeos, curtam os vídeos, propagam os vídeos. Lembrando que essa questão, eu até falei em outros vídeos, é importante a curtida, porque o YouTube entende que, acho que vocês já sabem disso, mas ele entende quanto mais a curtidas, quer dizer que os telespectadores, quem está vendo os vídeos, eles estão gostando, então ele tende a mostrar para mais pessoas o vídeo, ele acha que, se estão tendo um bom retorno, então o vídeo seria bom. Então, a ideia de, eu fico falando assim, que você já curta os vídeos, é mais para justamente, para que possa propagar melhor, então vocês estão gostando dos vídeos também, de fato, curta o que vocês, que eu saia, que estiverem de fato gostando, se vocês estiverem gostando de fato dos vídeos, curta, para o próprio YouTube entender que vocês estão gostando e com isso propagar melhor os vídeos. Então é isso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.